Você não vale nada, mas eu gosto de você. Nenê, eu gosto de ficar em casa. É norminha? É norminha? Não, vem logo em cima. Uma ladeira, tá aberto? Vai pra internet, tá? Descubriu o que ela falou? Deu a internet, veio pra internet. Olha, ele fotografeu, ele filmou pra... Oi? O parceiro é pra filmar a paisagem. Olha que coisa linda lá, aquele viado. De mel. Parece os alpes lisos. Então? Tudo a ver. Claro. Aproveite, aproveite, aproveite. Breve, breve você não terá acesso a isso. É.